Fui ver o seu movimento Fui ao clube, a mão dela dança E ela dança, meu amor, ela dança Ela tem alguns fãs que tratam como uma deusa De bichão sem nome, no escuro da cidade É a dança para mim Talvez algum dia a gente chegue até o fim Aplausos